alô 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 barombada estamos de volta para quem não conhece sua lombarombada silêncio assim um momento dramático uma pausa dramática né é aquele momento que o cara tá pergunta assim poxa porque esse cara bateu na mesa porque esse cara tá gritando porque eu sou a loba roubada a gente bate na mesa e bebe água no final do vídeo é muito louco agora hoje recebidos na semana um fazer um boxe da i herb i herb i herb i herb i herb tem tempo que eu não faço um boxe da i herb a barombada na verdade tem diminuído muito aí tá importação pela i herb a peça da do frete dela ser um dos mais baratos algo em torno de 4 dólares independente acho que até 3 libras né de peso você compra 14 mas infelizmente tem algumas questões aí não aceita paypal é 100% de chance de dar receita tá eu digo isso porque assim 10 entre 10 compras aqui da marombada deram receita não deu uma visa mas deu receita é eu particularmente tem muito tempo que eu não compro com a herba mas a marombada aí gosta é alguns produtos você se encontra com eles é não os valores não são dos mais baratos mais enfim cada um com seu cada um é uma loja eu gosto para comprar vitamina é uma loja aí que eu recomendo para marombada quando me perguntam e tudo eu gosto realmente eu compro vitamina com eles mas é infelizmente nos últimos tempos aí tem dado muito receita né mas tá entre minhas lojas preferidas se eu não me engano aí minha quarta ou quinta loja preferida beleza mas vamos lá muito papo vamos ao que interessa dados da compra 50 dias demorou pra caramba 50 dias deu de uma né dentro do sei pegou teve o cafezinho dela mas vamos lá vamos ao que interessa vamos aquele momento barombássico eu acho que eu acho que é um bca a gente geralmente manda um brindezinho em eu lembro que teve um vídeo que o importa maromba recebeu um anticoncepcional se eu não me engano tá aqui o bca da mataz de 200 por 200 tablets isso é bacana 211 bca b12 bc vitamina c o show de bola em show de bola olha o que acontece o pessoal pergunta a mais aquele da ótimo você toma dois tem uma grama que você toma quatro você tem duas e duzentos miligramas então é isso aí é bota na ponta do lápis beleza vamos ver aqui o que mais eles mandaram a quem gosta dessa frescura e engraçado mandaram nada não tem nenhum com a crise maromba é a crise é a crise agora não não tem tem aqui a almofadinha aqui para botar a cabeça chorar é a crise não tô mandando nem anticoncepcional mas é para ter filho deve ser para ter filho né vai ter um filho compre mais deve ser isso é que é essa é a robada vídeozinho rápido só colocar vocês a paz o que tá acontecendo é a iherb 50 dias deu receita tá mas chegou de boa da mataz nutricho bca complex 2 200 beleza pensa aí vamos viver a água a saúde marobada muito bom beleza então é isso aí quem gostou já sabe daquele joinha se inscreve no canal é do lado de cá escreve no canal dá uma curtida aqui nos nossas redes sociais confiram os vídeos e logo possível voltaremos com mais vídeos mais dicas de importação de compra de compras e muito mais novidades para toda a marombada falou falou marombada aquele abraço estamos juntos e aí